Abre as inscrições para ser mesário voluntário nas eleições de outubro de 2022. Para os interessados, é necessário fazer inscrição no site do TRE ou pode ser feita pelo e-título. E no cadastro, é necessário informar o número do título ou do CPF, nome completo, data de nascimento e o nome dos pais. Posteriormente, os selecionados serão capacitados por um ensino EAD e aprenderão sobre como funciona o trabalho de um mesário. Em lei, qualquer brasileiro maior de 18 anos que esteja regular a justiça eleitoral pode atuar como mesário. As exceções são pessoas que estejam envolvidas com partidos políticos, poder executivo ou que esteja envolvido com a justiça eleitoral. E os mesários, eles ganham auxílio e alimentação, além de dois dias de folga. E se realizarem o treinamento EAD corretamente, têm o direito a mais dois dias de folga, além de ganharem 30 horas de crédito na grade extracurricular.